Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Autos provoca Flamengo após sorteio na Copa do Brasil. Jogar de verde igual Palmeiras na Libertadores. Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira, e um duelos se dará entre Flamengo e Autos P. A equipe do Piauí aproveitou o sorteio para brincar como rubro negro nas redes sociais. O perfil oficial do time fez duas publicações e provocou o clube carioca. Mais luva de pedreiro conta a origem dos bordões e agita a internet com participação na Globo. Será se vamos jogar de verde contra o Flamengo igual Palmeiras na final da Libertadores? Escreveu nas redes sociais. Na sequência, relembrou um confronto contra o Flamengo do Piauí, vencido pelo Autos por 7 a 1. E rapaz, o último Flamengo que a gente enfrentou o resultado terminou assim, publicou. Mas após episódio com Pogba, jogador do Manchester United, é ameaçado com faca, e também tem casa assaltada. O Autos é o atual vice-líder do campeonato piauiense, com 22 pontos, 4 a menos que o Fluminense Pi. Para chegar até a terceira fase, o Autos venceu Sport e ABC nas primeiras duas rodadas da Copa do Brasil. Já o Flamengo entrou direto na terceira fase por estar na Libertadores da América. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023. Mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua. Mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs. Mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.